Ah, amor, eu não sei o que. Ah, está chovendo aí, não está aqui. Vai passar aqui. Vou ir para a cozinha. Ah, não tem que ir para a sucona. Aê, não está aqui a passar coisa, eu vou guardar aí. Pronto, eu já guardei. Ah, nossa. Aqui não tem. Pronto, já consegui guardei. Agora. Aqui vai marcar a chuva ali. Aqui tem. Agora. Agora. Você quer que eu vou apacar aqui, gente. Que obrigado, mano. Já sei. Ah, que eu vou apacar aqui. Querido. Sim. Agora. 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 Ah, você quer que eu vou apacar aqui, menino. Oba. Oba. Quem quer que eu vou apacar aqui? Não. Tem alguém que é para você não é Robrox. Ah, só que eu vou comer aqui. Eu vou apacar a crux. Tá bom. Eu já vi. Então, você quer que eu vou sentar ali. Vamos já dar Robrox agora? Tá. Ah, quer que eu vou comer ali. E aí, quem quer que eu vou passar passando. Nossa, mim. Você quer. Então, aqui. Ah, minha casa. É. Eu estou fazendo uma coisa. Eu aqui ainda. Sim. Eu só vi perama. Aqueira. Sim. Eu tenho que ver uma queira aí. Vocês estão jogando no Super Mario Que isso? E pro Mario? Gente, após uma coisa É isso Vou jogar o Tetris Jogar o Tetris Agora aí Agora vamos seguir A proposta aqui Ah, pronto Ah, não tá fechado aqui Ele, go Aqui tem o Tetris Aqui, né? Uhul Agora É a carinha Vai Entre Um jocatinho Um jocatinho Um jocatinho Agora eu vou seguir, então pra que, aqui tem que, que botar um, how down, então how, aqui tem que, vou, entraram, olha, esse aqui, esse aqui, que eu vou botar aqui, errou, não é impossível, então não guia, não é impossível, então how, aqui, aqui é pra um céu, aqui, aqui tem, né, aqui, gente, aqui tem que, eita, agora, nossa, então, tapa, filme com o verde, vamos, então, gente, agora, do que, que eu vou por aí, Peraí, vou pra ver, passando, do que, que, pra MCS, o C412, roubado, é, agora, vamos seguir, vou pra seguir, pra formar roblox, Sim, então, tá aqui, que eu vou pra turma, vou pra abrir, aqui tem, eu não tenho, que, que, você vai, que, que, pra castelo, sim, que, 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 eu vou pra cá, pra Brookhaven, Nossa, então tá aqui, aqui, tem que, eu vou pra cá, aqui, vou subir, aqui, é, então tá aqui, vamos apagar a luz, meu Deus, Pó, já apaguei, eu vou dormir, Ei, eu já vou passar o salto e tchau, tchau, Obrigado.